O que é a caneca peptídeo? E essa glutathione vai atuar neutralizando esses radicais ósseos que iriam causar o estresse na planta. E o último trabalho que nós fizemos lá no vale, nós vimos o que? A planta assim que ela amanhece o dia, ela começa a realizar fotossíntese, ou seja, ela começa a ter um aumento em relação a fazer fotossíntese. E com essa fotossíntese ela vai produzir fotoassimiladas, vai produzir açúcar. Com isso para quê? Para vir uma boa florada, para ter um bom crescimento e ter um bom crescimento de frutos e consequentemente a gente ter uma boa produção. Só que chega um momento pessoal, assim que amanhece, ela começa a aumentar essa fotossíntese, a gente começa a ver aqui esse aumento. Só que chega um momento que ela limita, a gente chama de ponto de saturação de luz, ou seja, ela para essa fotossíntese e ela diminui. Então é uma nova ferramenta. Lá no vale a gente está tendo bastante sucesso, lá em Petrolina e Juazeiro. Inclusive até a gente vai ter uma regulação, nas áreas que a gente está aplicando o caneca, a gente está vendo uma regulação da absorção do cálcio. Isso porque se a planta está estressada, ela abre menos estômato, então ela vai absorver menos também o cálcio que a gente está aplicando ali também na fértil ou foliar. Então aqui é a recomendação do caneca. Então com o caneca peptide nós vamos garantir menor estresse oxidativo, mais fotossíntese e maior pegamento de fruta aí para vocês. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa ferramenta, que foi o CitoZinc. Esse produto que é a base, é um fertilizante à base de citocinina e de zinco. Ele tem na sua composição 10% de zinco e 1% de citocinina. E aí vocês me perguntam, para que serve essa citocinina na planta? Então a citocinina ela age, ela promove toda a divisão celular, ela retarda também o envelhecimento da planta e ela também faz a mobilização dos nutrientes na planta. E o zinco? O zinco, como vocês sabem, ele é um micronutriente essencial tanto na parte de crescimento e desenvolvimento da planta. Ele também participa da síntese de proteína e ele é, como eu já falei, ele é um micronutriente muito essencial. E aqui, como foi feito o nosso trabalho, né? Nós fizemos quatro aplicações, o objetivo dele foi pensando em alongamento de fruto, ou seja, quando o fruto fica um pouco bicudo, porque você sabe que quando ele alonga, ele cresce, né? O fruto. Então, foi o objetivo do trabalho, foi alongamento de fruto. A gente fez quatro aplicações, essas aplicações tiveram intervalo de sete dias, Sendo que a primeira aplicação, quando foi que a gente começou? A gente começou com 91 dias, passou o aborto, definiu, a gente fez a primeira aplicação, 91 dias depois da poda. A segunda aplicação, demos um intervalo de sete dias, fizemos a próxima com 98 dias. A terceira com 105 e a quarta com 112. Pessoal, bom dia, meu nome é José Furtado, sou a RTV da Singenta. A gente vai estar falando um pouquinho aqui de alguns produtos, só que nesse segmento de defensivo agrícola, tem um desafio grande, que é produto registrado para a cultura da goiaba, que são poucos. Quando a gente vai ver lá o que a gente usa, quase nenhum deles tem registro. E a Singenta, embora seja a líder, mas nesse segmento de goiaba também, ela tem um gargalo grande em relação a registro. Tem muitas ferramentas, tem muitos produtos que a gente trabalha da Singenta, mas que não tem registro para a goiaba, infelizmente. Eu vou iniciar aqui falando de um que tem, viu? A Mistatop, ele tem registro para a goiaba. Você vai estar tendo uma carência apenas de dois dias. Então, você faz a aplicação do produto, dois dias depois você já pode colher. O que for de doença fúngica nesse sentido aí, ele vai estar tendo uma ação. Então, pensando naqueles momentos mais críticos, de primeiro semestre, mês de junho, muito frio, garoa, umidade alta, que geralmente tende a ter uma incidência de ferrugem ou da própria antraquinose, é uma ferramenta aí essencial. A Plantivo é uma empresa nova, com um dono velho de mercado. É Ricardo Carreon, que é o proprietário da Plantivo. É um cara que tem 20 anos, que atua no Vale do São Francisco, com a irmã que foi vendida para uma multinacional. E aí, ele, dentro de cinco anos, ele montou toda a estrutura da Plantivo, fábrica, importação, registro, uma série de coisas. E nessas andanças de Ricardo aqui no Vale do São Francisco, durante esses 20 anos, toda a fazenda que ele entrava, ele ficava em choque com as quantidades de carreta, de caminhões, de adubo que se entrava nas áreas. E aí, ele não montou esse projeto para a Coirmã, porque era uma empresa que tinha o foco mais em biostimulação de planta, de aço orgânico, de aminoácido. E aí, ele não deu foco nessa parte de adubação líquida há cinco anos atrás. Mas, dentro de cinco anos para cá, no qual ele já ia se desligar da Coirmã, que já ia ser vendida, ele montou uma fábrica muito maior, são cinco hectares de terra, para vocês terem uma ideia, de estrutura de fábrica. E ele montou uma empresa de importação de sais convencionais, floreto e potássio, nitrato e potássio, sulfato e potássio, MAP, importava da Rússia, lá da Ouroquém, importava da China, importava da Índia, Pazaquistão, enfim, mais de 18 países ele fazia importação. E dentro desses cinco anos, ele começou a focar o que ele via muito aqui na região. Nossa região é fruta. O consumo de sais é absurdo. Vocês, é prova disso que vocês utilizam no dia a dia, na cultura de vocês. E aí, ele começou a desenvolver a parte de adubação líquida. Uma coisa que nem ele mesmo acreditava no potencial da região, mesmo ele vendo todos esses caminhões, enfim, quando ele importava, ele tinha um depósito ali em Juazeiro, que ele acabou de fechar a empresa, só o Especial Fruit comprava com ele, num pedido, 3 milhões de sais, entre MAP, cloreto, nitrato e cálcio, essas coisas. Aí ele começou, começou a alinhar comigo, começou a alinhar com alguns parceiros, vamos trabalhar a adubação líquida. E aí ele começou a formular os sais líquidos. Plantivo fósforo, plantivo nitrogênio, plantivo magnésio, plantivo zinco, plantivo potássio, plantivo boro, e por aí e por diante. Pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Conrado, eu hoje estou como representante técnico da Minoagro, aqui no Vale de São Francisco. E a gente tem como parceiro a central de adubo, estamos aqui hoje com a oportunidade de falar para vocês sobre, de início, 3 produtos. Primeiro deles, Folha Top. Alguém aqui já conhece Folha Top? Esse produto? Usa, né? O nome dele é muito sugestivo, né? Aí nós entramos aqui com outro produto, que também tem um nome muito sugestivo, não sei se você já conhece aqui, mas o Retenção. Retenção Mais, o nome dele. Você sabe que excesso de nitrogênio livre na planta, você pode ter problema com pragas, é um dos motivos. Ele faz com que a planta aproveite melhor esse nitrogênio, transformando isso em folha. Se você aplicar o produto, ele bater e espalhar rápido no sol quente desse, ventou, você acha que deu tempo para a planta absorver e entrar no seu sistema a quantidade de ativo que deveria entrar para que ela tivesse funcionamento normal ou que aquele produto atingisse o objetivo? Às vezes não. Então, quando você aplica um produto que ele bate na folha e ele fica ali por mais tempo, a probabilidade do ativo entrar no sistema da planta é maior. Por quê? Porque ele tem que bater aqui, ele tem que segurar, aí vai umedecer a folha, para que o ativo entre no sistema da planta. Então, por isso é importante aplicações foliares com defensivos, com bioestimulantes, vocês aplicarem com bom adjuvante. Esse adjuvante que a gente tem da Minoagra é o Ademais. Ele reúne essa série de características importantes que um adjuvante tem que ter em um produto só. Qual a dose, Conrado? 25 para 100. A Balagro surgiu da necessidade de se desenvolver tecnologias dentro do manejo integrado, certo? Então, hoje a gente sabe que para se ter um melhor manejo, seja de nematóide, seja de praga, de doença, de nutrição, hoje o controle biológico é peça fundamental dentro desse manejo, certo? E falando especificamente aqui das nossas ferramentas, a gente sabe que para a cultura da goiaba, o nematóide é um problema generalizado, é uma cultura bastante sensível ao problema do nematóide. E a Balagro, ela, inclusive, teve uma maior expressividade no mercado, cresceu a nível nacional, com a ferramenta nesse manejo de nematóide, que é o nemat. O nemat, ele é um nematicida microbiológico, ele é formulado através de um fungo, que é o parceolomisis, que é um fungo predador do nematóide no solo. Então, ele tem uma ação principalmente nas fases reprodutivas do nematóide. Ele tem uma ação direta na fase de ovo e as fases juvenis do nematóide. Então, considerando aí o nematóide, que é um patógeno de solo, que tem uma alta capacidade reprodutiva e que tem uma alta severidade, quando tem a incidência na cultura da goiaba, o nemat, ele é peça fundamental dentro desse manejo integrado, certo? Então, o nemat, a gente recomenda para a cultura da goiaba aplicações de 100 a 200 gramas por hectare a partir da poda, certo? A gente faz de 3 a 4 aplicações no ciclo, com intervalo quinzenal. A AQUA em si é uma empresa especializada na tecnologia de química verde, que são produtos zero resíduo, que você pode usar até final de ciclo, colher sem algum problema. Tanto a questão de exportação ou então o mercado interno em si, que é a questão da qualidade da fruta sem dano, sem residual de químico, né? E aí, produtos que vão ajudar no seu manejo fitossanitário e também manejo geral nesse segmento. Só que a AQUA em si também tem outros produtos da linha de outros segmentos. Seria a linha Úmica, que seria o Blindex, a linha Energia, que eu vou falar do Revigol, e outras demais, que tem linha nutricional e outras questões. O Blindex em si, que é a primeira ferramenta, eu vou pontuar aqui, é um produto no segmento Úmica, né? Que é a questão de quê? 70% de Úmico, 20% de Fúrbico, 5% de Humina e 5% de Vitaminas. O que é o Revigol? Ele é um principativo de triacantanol, que é extrato de amêndoas, né? É tanto que quando você vai limpar um nutricionista, o caba sempre passa ali para dar mais energia, para o caba poder malhar, essas questões, e está forte ali no final do dia, né? Porque ela trabalha o dia todo aí. Então, esse extrato, ele ajuda essa questão. Vamos aqui só brincar um pouco. Tem essa planta e tem essa outra. Essa usou, essa não. As duas estão recebendo a mesma, mesmo sol aí, mesma ventilação, mesma temperatura, tudo, mesma irrigação, a sua fotossíntese está acontecendo. Só que essa que recebeu, seria o fato de que ela estaria potencializando essa fotossíntese. Como assim, Alex? A questão dela gerar a energia, a reserva, vamos dizer assim, a poupança, seria maior. Se ela é maior, então todo o gasto de energia que ela tiver, ela vai estar sossegada, tranquila, tendo energia para usar ali. Então, seria o segmento. Então, quando você associa com o blindex, é para quê? Para dar mais energia e ela dá esse estímulo e a planta desenvolver. E aqui, é um dos produtos da Química Verde, que é a nossa principal linha. Se trata de um extrato vegetal, de delimoneno, que é um óleo de laranja, mais citronela. Um ponto importante desses dois, eu vou passar para vocês o que é. O delimoneno, ele ajuda na questão da ação direta no inseto e a citronela, a questão de repelência. Então, é um produto que vai ajudar no manejo em si, fitossanitário de vocês. Uma das nossas ferramentas é o Iara Vita Folique, que a gente utilizou aqui nessa área com o objetivo de finalização de frutos na fase de enchimento. Então, aqui a gente fez três aplicações nessa área. O Folique é um produto à base de potássio. Ele tem 39% de potássio na composição dele. Então, a gente posiciona nessa fase justamente porque tem uma maior demanda desse nutriente. Além de potássio, ele também tem magnésio na composição, que é importante ali por conta da clorofila, manter a folha verde e fotossinteticamente ativa. Tem enxofre e também tem um pouco de nitrogênio na composição. As vantagens de utilizar o produto é que ele vai aumentar o fluxo de fotoassimilados, que é o que a gente deseja lá no final de ciclo, para ter um produto de qualidade, para poder entregar para o cliente e ver o dinheiro entrar, que é o objetivo final de toda a produção. Ele proporciona uma produção mais uniforme, otimiza as pulverizações. Isso porque ele é um produto com pH ácido. O pH dele é 3. Então, ele é compatível com... Geralmente, defensivo agrícola requer um pH mais baixo, né? Então, ele pode ser aplicado junto a defensivos e aí a gente acaba otimizando as pulverizações e economizando também, né? Porque ao invés de aplicar ou só um defensivo ou só o produto, a gente tem a oportunidade de aplicar os dois na mesma cauda. Agrivalha é uma empresa pioneira no segmento de biológicos no país. A gente tem 23 anos nesse mercado. O nome do nosso produto comercial é o Profix. O que é que é o Profix? Ele é um mix de vários micro-organismos que controlam todas as fases do nematóide. E aí, foquem nessa frase. O Profix, ele controla todas as fases mesmo. Dentro do produto, a gente tem micro-organismos que vão controlar os ovos, outros micro-organismos que vão controlar os jovens e outro micro-organismo que vai controlar o adulto do nematóide. Então, a gente fecha o ciclo dele. Ele é composto por quatro micro-organismos. Duas bactérias, que vão estar trabalhando para a saúde do nosso solo, vão estar disponibilizando para a planta os nutrientes que tem ali no solo, vão estar facilitando esse processo e são excelentes no manejo de doenças no solo. Dentro do Profix, a gente tem também um outro fungo, que é o Pacelomyces lilâncemus, que ele controla muito bem todos os ovos do nematóide. Ele vai trabalhar só nos ovos. e a gente tem um quarto micro-organismo dentro do produto, que é o Artrobrotes, que ele vai controlar os jovens e os adultos dos nematóides. Então, como eu mensurei no início, o nosso produto é muito completo e ele vai controlar ovo, jovem e adulto. Com isso, a gente fecha o ciclo do nematóide e vem tendo esse resultado positivo que a gente vem tendo aí a nível de campo. Gente, o manejo do produto químico para qualquer cultura tem que seguir bula, certo? E para seguir bula tem que ter registro para a cultura do alvo. Por exemplo, hoje, para goiaba, não tem muito produto. Nós temos esse aqui, que é o eleito, que tem três dias de carença. Três. Você pode aplicar na segunda e colher na quinta, que pela bula você está protegido. Na sua cultura, no seu produto, que é a fruta que está ali. Então, o eleito hoje, você consegue pegar diversos insetos. Pode pegar o sugador e o mastigador. Quem é o sugador, por exemplo? O pulgão. Esse cara aqui pega também. Pega lagarta, pega tripes, que é raspador e sugador também. Então, quando você aplica eleito hoje, você pega o tripes, pega lagarta, pega o pulgão e pega o psilídeo. São quatro insetos, no mínimo, que vão fazer controle com esse cara aqui. Por quê? Porque ele é sistêmico e de contato. Você conhece esse termo? Vamos falar? Todo mundo conhece? Então, o contato é aquele produto dele que quando bateu no inseto, teve acesso ao inseto, teve contato com o inseto, com o alvo, o controle é de imediato. A população vai lá para baixo. Mas se porventura, você tem uma área de psilídeo, uma área cheia de psilídeo, do vizinho, e o inseto voar para outra área, e tiver lá com o produto pulverizado, quando o inseto for sugar, a ceva morre também. Então, ele tem duas ações, a contato e a ação do sistema. Certo? Dose dele, 50 para 100. Ou seja, você com 100 ml de leite, você faz um tambor de 200 litros. Quero que vocês entendam três coisas. Primeiro, o psilídeo, o ciclo de vida dele é muito rápido. Então, ele sai do ovo até o adulto muito rápido. A gente tem que fazer o controle. Se demorar um espaço, as passadas, às vezes, se a gente deixar para aplicar semanal ou até quinzenal, o psilídeo volta de uma forma que até sai um pouco do controle. Então, quando vocês forem avaliar a área, eu até tirei um pedaço aqui de uma área, vocês têm que avaliar duas coisas. A gente, quando vê psilídeo adulto, a gente já fica nervoso, né? O mais nervoso, a gente tem que ficar quando a gente vê o amarelinho, que é a fêmea, que é ela que faz ovo oposição. E a gente tem que avaliar o número de ovos que tem nos jamos novos. Porque nos jamos velhos, já passou. Não vai fazer mais nenhum que o arquilhamento não vai diminuir. Já passou. Então, a gente tem que olhar os novos. E, geralmente, ela faz ovo oposição bem próximo da saída do novo broto. É um ovinho bem amarelinho. Às vezes, se você tiver uma dificuldade, você bota uma lupazinha que você enxerga. Por que eu estou falando isso? Porque, geralmente, os produtos que a gente usa no mercado, ele não é ovicida. E aí 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 E aí